Eu nunca fui alguém para pregar Encontro palavras de grande valor E é algo tão simples que se pede Trabalho, amor, dedicação A escolha de todos nós Procuro por minha voz Sigo sempre em frente e não estou sozinho Deu-me tudo o que tenho, ensinou-me a fé Confio em Ti com destemor Conhece minha alma e o que sou E Ele acredita em mim Desejo a Ti seguir Adentro de mim, no azul do céu Encontrei estrelas, doce mel Meu testemunho do Do grande amor que sinto de Ti O meu futuro em Suas mãos Guia-me sempre o coração A fé que existe em mim Me faz sempre seguir O homem resistiu A dor e o frio Tua vida que é meu Me ajude a encontrar A paz e o consolo Fortalecendo, aumentando a fé Trazendo amor e paz A luz na escuridão Quero ajudar a erguer alguém Senti Seu grande amor também Adentro de mim, no azul do céu Encontrei estrelas, doce mel Meu testemunho do Do grande amor que sinto de Ti O meu futuro em Suas mãos Guia-me sempre o coração A fé que existe em mim Me faz sempre seguir Por mim resistiu A dor e o frio A vida remiu Por mim resistiu A dor e o frio A vida remiu A dor e o frio A dor e o frio A dor e o frio Obrigado.